E aí pessoal, meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa, tudo bem com vocês? Aqui não tá nada bem gente, eu tenho que abrir três caixas em vídeo e as caixas estão maiores e mais pesadas, então... Bom, durante a Black Friday eu comprei uma cacetada de livro, mas eu achei que os preços não foram tão bons assim. Os livros que eu vi baratos, tipo 9 reais, 15 reais até, eram livros que eu ou já tinha ou não queria, sabe? Era tipo Nicholas Parks que eu não tenho vontade de ler. Aí eu fiquei revoltada, só mulher feia ganhando e resolvi comprar um monte de hardcover. Mas aí eu fiquei, ah não, mas pera, eu vou colocar mais um português aqui, a minha mãe me deu um dinheiro, aí eu comprei mais um pouquinho ali. Vou mostrar aqui o que eu comprei pra vocês, tá? Não vou entrar muito em detalhe porque são 20 e poucos livros e é isso aí. Vamos começar pelo fácil, que é essa caixinha aqui do Submarino e aparentemente tem 6 livros aqui dentro. Olha quem eu trouxe... Aprende, gente. Primeiro... Arranca a nota. Pra que estilete? Olha a minha coluna torta aqui ainda. Não resolvi ainda. Ô porra, tava tudo indo bem. Foi. Primeiro livro é Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben, lançado pelo Arqueiro. Eu nunca li nada do Sr. Harlan Coben e eu estava bem interessado em ler, então comprei esse que tava bem barato. E ele é bem fininho, bem pequenininho. Agora o mais aguardado, gente. A Number in the Ashes, da Sabatahir. Esse livro acabou de ser lançado em português, mas o YA eu já fico com um pouquinho de medo de comprar em português. Tô confessando pra vocês que tá difícil pra mim. E tava um hardcover por 40 e poucos reais, o Submariano. Xiii, tem mapa. Bem bonitinho. Mais um hardcover, prestante. Outro livro é Eu Roubou, do Isaac Asimov, lançado pela Aleph. Eu já queria ler esse livro há muito tempo, enfim, é um super clássico. Eu também não li nada do Isaac, tava na minha wishlist há bastante tempo. E eu acho essa capa tão bonitinha. Olha o que mais que eu comprei. Coraline, do Neil Gaiman. É tipo, bem minúsculo, ele é paperback. Tava também super barato e eu queria ler Neil Gaiman. E eu queria ler Coraline, que todo mundo diz que é muito bom. É um livrinho meio que infantil, mas dizem que tem umas sacadas muito boas aqui. Vamos ler. Rápido, porque é pequeno. Outro livro foi Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. O Andrew Smith é esse moço que eu tenho aqui na minha estante de Winger. E é o moço de Selva de Gafanhoto, que eu não tenho na minha estante, mas quero ler. Mas todo mundo diz que é meio bizarro, meio sexual. Enfim, lançado pela Gutenberg. Eu acho muito bonitinha essa capa. E aí tem uma questão de que esse menino só tem uma orelha. E o livro parece que só tem uma orelha também. Achei bem interessante esse formato. E pra completar, eu comprei Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse livro é muito lindo, tá? Nessa capa dura nova, bonitinho. Todo mundo já falou, já mostrou, já falou que é bem cortada, a página do tamanho da capa. Enfim, whatever. E é capa dura, ó. Tá, só pra irritar o pessoal que reclama que tinha de que bate em capa dura. Aí eu comprei uma cacetada de livro na Amazon. Mas, eles vieram em duas caixas. Vieram nessa aqui, que eu acho que só tem um livro. E veio uma caixa com um monte de livro. Então, vamos abrir primeiro a pequenininha, que vai ser mais fácil. Deixa o pior final. Vamos lá. Muito fácil, já abrimos. O que veio aqui? Ah, meu Deus. O balancinho. Revivente, do Ken Grimwood. Eu falei desse livro no meu vídeo de lista da Black Friday, que eu queria muito comprar. Eu quero muito ler esse livro, sério, muito. E, obviamente, por causa do Vitor Almeida, porque foi ele que divulgou esse livro no Brasil. Acho que ninguém nem sabia que existia. É lançado pela Gutenberg e lerei em breve. Confesso que eu não gosto muito dessa capa, não. Porque eu não gosto. Agora, olha isso aqui, gente. O que que abre? Vamos lá. Nossa, tá muito pesado. Olha a cara. Nossa, foi muito fácil. Eu vou botar a caixa no chão pra poder, né? Primeiro livro que eu tirei na caixa é Everybody Sees the Ants, da A.S. King, nessa capa incrível. Esse livro é paperback, porque o hardcover tinha uma outra capa e eu não queria com outra capa, eu queria com essa. Mas é um paperback grande, então deve ser bom. Outro livro que eu comprei é More Than This, do Patrick Ness. Eu queria muito esse livro, inclusive falei no vídeo também, da Black Friday. Não sei se vocês viram o vídeo no canal do Vitor, mas esse livro tem uma porta. Olha aqui, é uma porta. Nossa, realmente, só por isso que eu comprei. Ele não tem jacket. Ele é hardcover sem jacket. Outro livro que eu comprei foi A Missão, do Patrick Ness. Tem escrito A Pergunta e a Resposta. Eu não me lembro nem qual que seria a pergunta pra gente receber a resposta. Ela sai pela Pandorga e é enorme, gente. Meu Deus, pra quê? Como eu falei pra vocês, eu queria ler Neil Gaiman. Eu queria comprar Lugar Nenhum, mas não achei. Mas tinha O Oceano no Fim do Caminho por R$9,90. Esse livro é tão fininho, gente. Deve dar pra ler isso aqui numa sentada. Embora de um que essa história é meio estranha, meio tensa. Eu conheço muita gente que ama esse livro e muita gente que odeia esse livro. Outro livro que eu falei também na minha lista da Black Friday era Como Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Lançado pela Intrínseca. Eu já tava pra comprar esse livro há um tempão. Ele não tava muito barato não. Ele tava, sei lá, R$15. Eu acho que esse livro aqui merecia R$9,90, tá? Mas comprei porque eu já queria mesmo ler. Eu já tava pra comprar um tempão. Enfim, aí eu cedi e comprei. Mais um que eu comprei foi A Mais Pura Verdade, do Dan Gaiman Hart. Lançado pela Novo Conceito. Eu já tava com esse livro na minha wishlist há muito tempo. Porque esse livro já foi falado e cansado de ser falado há milhões de anos no booktube. Mas eu tava empurrando, empurrando, empurrando. Mas dizer que esse livro é tão incrível que eu falei, cara, eu preciso ler. Ele também é fininho, também dá pra ler super rápido. Eu tô querendo esses livros, assim, que você lê, sabe, em dois, três dias. Tô precisando disso na minha vida. Mais um em português e não tão grande. 172 Horas na Lua, do Johan Hartstead. Lançado pela Novo Conceito. Basicamente, eu só conheço pessoas que falam bem desse livro. Eu só conheço uma pessoa que falou que não gosta. E falou no comentário aqui do vídeo da lista da Black Friday. E eu aproveitei que tava, sei lá, também R$15, R$14. E eu quero ler muito, muito em breve. Que adoro o espaço. Adoro o espaço. Um livro que eu nem tinha lembrado que tinha comprado. Agora vendo na caixa que eu lembrei. Foi o Presente do Meu Grande Amor. Que é organizado pela Stephanie Perkins. Mas são contos de várias pessoas. Como David Levitan. Como Lanny Taylor. Rainbow Rowell. Enfim, são contos de Natal. A maioria da galera diz que tem alguns contos muito bons. Outros contos não tão bons assim. Talvez eu leia no Natal. Talvez. Eu nem botei na minha TVR, né? Pois é. Mas talvez eu leia. Alguns queridinhos agora. Eu comprei The Iron Trial. Lançado pela Holly Black. E pela Cassandra Clare. Eu tenho esse livro aqui em português. Já há algum tempo não li. Porque eu tenho um pouco de medo da Cassandra Clare em português. A maioria da galera aqui eu ouvi falando bem. Do povo que eu conheço assim. Tipo, Vitor, Maíra, etc. Leu esse livro em inglês. E aí eu falei. Bom, não é melhor comprar em inglês, né? E aí a gente lê em inglês. E aí que eu vi um vídeo no canal da Lívia. Do Wish in a Book. Falando sobre como ela gosta de Holly Black. E aí eu pensei. Quero ler mais coisas de Holly Black. A não ser Magisterium. Porque é ela com Cassandra Clare. E aí eu comprei. The Darkest Part of the Forest. Esse livro é super falado. Principalmente no booktube gringo. Porque eu acho que não tem versão em português ainda. Tem uma capa incrível. Essa capa é linda, gente. Eu acho essa capa a coisa mais linda do mundo. Tem personagem gay. É hardcover também. Coisa mais linda do mundo. Ai meu Deus. Esse livro tá cheio de poeira. Outro livro que eu falei na minha lista de desejados. Que eu queria muito. E eu comprei. E não foi barato. Custou quase 70 reais. Por favor. Foi Crown of Midnight. Da Sarah J Maas. Segundo livro de Throne of Glass. Essa capa é incrível. Eu acho que essa capa é mais bonita. Que é a capa de Throne of Glass. Que eu amo. Todo mundo fala super bem. E eu adorei essa história do primeiro livro. E eu quero continuar. Eu quero muito continuar. E eu quero logo chegar em Queen of Shadows. Mas sei lá quanto eu vou chegar. E pra terminar. O livro que eu mais queria. E que eu paguei 80 reais. Meu Deus. The Invasion of the Tearling. Por Erica Johansson. Gente. Eu amo esses livros. Eu amo essas capas. Essa capa aqui não é tão linda não. Mas ela é bem bonita. Ela é hardcover. E ela vai ficar linda. Junto com o meu Queen of the Tearling. Aqui na minha estante. Eu tô doido pra saber. Como que continua esse livro. Esse aqui eu vou ler mesmo. Gente. É uma continuação. Que eu realmente quero fazer logo. Tô sentindo aqui. E a vibração de janeiro. Pra Invasion of the Tearling. Tem mais alguns livros que eu comprei na Black Friday. Uns não chegaram. Um outro já chegou. Já abriu. Até comecei a ler. Não vou mostrar agora. Porque não é unboxing. Mas no Book Hall. Eu vou mostrar todos os livros. E eu espero que até o final do mês. Eu ganhe mais livros. Porque esse é o mês do meu aniversário. Pra você que não sabe. Você que não tá antenado. Nas últimas notícias do mundo pop. Eu faço aniversário dia 21 de dezembro. E eu faço 27 anos. Pois é. Como eu sempre digo. Já está chegando na hora. Que eu começo a falar sobre Proust. Sobre Tolstói. Sobre Dostoyevski. E eu ainda estou falando sobre. Divergente. E Jogos Vorazes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo enorme. Se inscrevam no canal. Sigam as redes sociais. Porque eu tô sempre contando várias coisas lá. Principalmente o Snapchat. Dê um gostei no vídeo. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.